Hora de Lobby por aqui e a gente sempre que chega aqui na Lobby fica enlouquecida com todas as novidades E chegou tanta coisa linda, gente Eu vou começar mostrando pra vocês esses corações Eu sou uma apaixonada por esses corações A gente pode colocar eles às pencas ou então pendurar nas maçanetas de porta Ou na porta de um armário que fica um charme Todos eles dizem alguma coisa Eu tenho direto na minha casa, adoro, acho lindos Chegaram muitos vidros aqui na Lobby Que eu quero mostrar pra vocês Toda essa parte aqui, ó, de vidros, tá? Vieram esses redondos, vieram compridos Aqui tem outros, ó São vidros decorativos, levantar bolhas Olhem esses aqui, ó Se não são maravilhosos Aqui na Lobby tudo maravilhoso, não é? Vamos combinar E tem assim, ó Aqui na Lobby a gente encontra o presente ideal Quando tu quer comprar um presente bacana Vem aqui na Lobby Olhem essas lanternas, gente Encobre Se não são lindas Muitas bandejas Esse tipo de bandeja aqui, ó Olha aqui Essa aqui é uma bandeja aqui embaixo, tá? Olha que amor isso aqui, ó Isso aqui são separados São dois Duas bandejinhas separadas Olhem o charme dessa aqui Tem toda uma parte de louças também Ó, tudo aqui é super, super charmoso Olhem a bandeja que eu falei pra vocês Um pezinho Tem muita coisa em ferro e madeira Como essas prateleiras Mas tem peças enormes também Almofadas Enfim, muito objeto Pra presente, pra gente levar pra casa da gente E de quebra ainda tem aquele café super charmoso Lá no fundo Que tem delícias As verdadeiras delícias Então quer comprar uma peça diferenciada Corre aqui pra Lobby Se quer dar um passeio Tomar um cafezinho Corre aqui pra Lobby também Porque a Lobby deveria estar assim, ó No roteiro turístico de Porto Alegre Porque é uma loja extremamente diferenciada E única aqui Sem falar que é um charme, não é? Em plena Marilã Quase esquina com a 24 de outubro Super fácil de achar E assim, ó Um recadinho A Lobby também faz pequenos eventos